Música As jovens advogadas Ellen Guedes e Lorena Gargaglione, apaixonadas por direito tributário desde a época da faculdade, decidiram logo após se formarem, se unirem em sociedade. Para abrir um escritório em Cuiabá de atendimento exclusivo de casos relacionados a tributos e questões fiscais. O foco do escritório são três públicos-alvos, pessoas jurídicas, físicas e produtores rurais. Sempre trabalhei, na verdade, com direito tributário, nunca trabalhei em outra área. Eu comecei a minha vida e minha paixão com direito tributário por causa do meu pai. Meu pai é concursado da área e durante a faculdade toda trabalhei por estagiar e trabalhar com ele, porque ele trabalha em várias áreas de fazenda. E nisso eu me familiarizei, me apaixonei e só nisso trabalhei também. E na hora que eu formei, eu saí do fórum, me especializei em direito tributário, fui para um escritório especialista em direito tributário e abri o meu escritório especializado em direito tributário. Então trabalhei durante a faculdade, três anos na procuradoria, no setor fiscal. Depois fui para um escritório que me recebeu muito bem e me deixou nesse setor fiscal. Formei, trabalhei mais um ano e meio em um outro escritório muito bom aqui do estado, de ponta e referência em direito tributário também, que me ensinou muito. Nesse tempo eu já estava fazendo especialização em direito tributário, me aproximei da ela, embora a gente já se conhecesse há muito tempo, não éramos próximas nisso, né? Nos aproximamos e compartilhamos esse sonho. Ali nasceu o sonho. Muito engajadas no que fazem, cada caso é analisado com cuidado e ponto a ponto. Além disso, toda equipe que é especialista em direito tributário se desdobra para permanecer informada sobre qualquer mudança nas leis. Você forma, você tem aptidão para atuar na área que você quiser e você pode, é igual quando você sai da faculdade de medicina e você vai escolhendo as suas especialidades. Então, o nosso escritório, a vertente dele é especialista em tributário. Todos os advogados integrantes, até de estagiário que vem a compor, tem que ter uma familiaridade no estagiário, mas todos os advogados têm especialização em direito tributário e todos atuam de forma concreta em direito tributário. Quando a gente fala em direito tributário, a gente tem que pensar nas empresas pequenas que estão com uma taxação altíssima, com impostos exorbitantes, tem que pensar na população que paga impostos altíssimos e tem serviços de péssima qualidade. Então, a nossa profissão serve como esse equilíbrio. Eu vejo a minha profissão assim, o direito tributário hoje e ser advogada nessa área é ter a possibilidade de fazer esse equilíbrio entre a ânsia do Estado em arrecadar e a obrigação do contribuinte pagar o imposto. Muito antes do Estado cobrar, é nossa obrigação pagar, mas a gente tem que pagar um imposto justo e necessário e não é o que a gente vê sendo praticado dia a dia, tanto pela União quanto pelo Estado. E esta parceria não só quebrou barreiras, mas também é uma resposta para a sociedade do quanto que a união entre as mulheres conquistou mais forças e também apresentou um bom resultado e abriu portas no mercado de trabalho. Sócias há quase 10 anos, elas contam que no começo tiveram dificuldades e enfrentaram preconceitos por serem jovens e mulheres. Mas unidas em um mesmo propósito, elas conseguiram perseverar e conquistar lugar no mercado. Hoje tem quebrado bastante essa barreira da advogada mulher que vem atuando de forma brilhante em todas as áreas. Mas ainda foi uma profissão muito tempo, os advogados, a nossa área que é muito voltada para a pessoa jurídica, que são empresas, os empresários são pessoas mais velhas, eles ainda tinham certo receio com uma mulher muito nova e mulher cuidando da empresa deles. Mas depois a gente soube que o nosso conhecimento é ir além. Então o nosso conhecimento, nosso comportamento, nossas demandas e o nosso resultado positivo chamavam muito mais atenção do que esse estereotipo, sabe? Então isso acabou ficando muito secundário. Elas contam orgulhosas que com muita dedicação e trabalho conseguiram conquistar a admiração de parceiros e também a confiança de milhares de clientes, inclusive de outros estados. Logo nos primeiros anos do escritório, eu já sabia que eu nasci para isso e a gente sempre pensou no escritório de um jeito diferente. Como o nosso escritório pode atingir a população? Então hoje a gente aqui tem pró-bono, que são ações que a gente pega de pessoas que não têm condição de abarcar uma ação judicial e a gente faz gratuito, do começo ao final da ação escritório para patrocínio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho